E o número de pessoas mortas com violência aumentou para 53 em Rio Preto. Ana Paula Romualda de Oliveira, de 33 anos, estava internada desde setembro no hospital de base. Na madrugada do dia 16 de setembro, a vítima foi alvejada com dois tiros na cabeça e um no peito, em um ponto de apoio no bairro Jardim Santo Antônio, na cidade. O companheiro dela, Samuel Bastos Santos, de 36 anos, também foi atingido e não resistiu. Ainda não há informações sobre o enterro de Ana Paula e já são 12 mulheres mortas de forma violenta em Rio Preto este ano. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.